Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo e absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente cego Vi a minha força amarrada no seu passo Vem que se você não é caminho eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei num dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo quase que dia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma Mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais mentira Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta, não Só quero que você senta e ter saudade Até que é bom É melhor que me abraço e tua esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Eu tenho desespero Você me ensinou milhões de coisas Tanto sonho em mim Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta, não Eu só quero que você se encontre e ter saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Eu tenho desespero Você me ensinou milhões de coisas Tanto sonho em mim Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz